E aí, meu povo. Bem-vindo de volta a Assassin's Creed Valhalla. Aqui, para continuar, começa a missão A Pedra Saga. Seguros de basinho vão com Eivor para tomar o castelo Kimball e, enfim, considerar A Pedra Saga. Eivor, você está pronto para começar o ataque agora? Estamos prontos, dê o comandante. Beleza, e vamos ser rápida sobre isso. Minha escouts me dizem que a força dos homens de King Alfred está na marcha. Vamos terminar isso antes que aquele pudor do pudor tem chance de voltar. Josh. Que legal que eles estão arrumando o cabelo para batalha. Até pintando. Atire em correntes e baixe a ponta elevada. Agora você está morto! Atire em correntes e baixe a ponta elevada. Nós temos isso. Cadê as correntes que tem que ter pela lateral? Cuidado eles. Seguim em si. Não. Para o negócio, você mora. Ninguém pode estar ouvidos. São os homens. O que é isso? Incoming! You will die! She's through there! Evo, get to the port Kallis. With me is... Look out! It's not a bar came out. Put it out! Put it out! Christ Almighty! I'm on fire! Ué, rapaz tava lá em cima Como é que ele apontou pra baixo Quando eu tava Lá em cima Vai, 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 vai Que tabula virou o alvo Agora ele tá me confundindo Não, não é Peraí, parceiros Eu tô tentando achar o caminho O que é isso aqui? Ah, flecha Vou pegar, já tô aqui Ah, ó Ah, ó É até ir É, ó ? Pآque ele, homem E aí, encontre Edwin! Me engane mesmo! Lady Edwin! Ela tem guarda-se! Edwin, você não vai sair desta vez! A espada do seu pedido! Ele tem um salão para cada dia morto. A espada do seu pedido! Nós usaremos o doutor do seu pedido por nossos alas! Vai para o seu pedido onde você fica! Não! 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 E que foi rápido! Não aquela coisa que foi só pra... Subir aquela ponte ou o portão. A parte mais difícil. Você tem que ver a senhora louca! Faça o que você precisa, Thane do Dungheap! Como um lojal com a Shire e o povo dela, eu sei qual de nós Deus favorece. Eivor te abençoe, é para Eivor decidir o seu destino. Giedrich, que coisa dela? Só que não. Ah, ela aceitou a ajuda. Vai-te embora, carnista. Tuas ameaças vazias. E se você precisar do tipo, eu vou fazer o que eu posso. Eu vou. Conte-se. Eu estaria rápido em plundir. O rei Alfred estará no caminho. E ele não estará em si. É doido. Certo, o que a gente pode fazer por aqui? Aqui, aqui, aqui. E o que a gente pode fazer por aqui. Hã? O que a gente pode fazer por aqui? O que a gente pode fazer por aqui? E eles cortam eles em árbitos. A gente pode fazer por aqui. Beleza, qual é o meu caminho? Ali. Peraí. Peraí, achei que não é o caminho certo, não. Tô vacilando. Ah, tô aqui já. Subi logo. Peraí. Peraí, acabei de passar por uma guerra. O bicho estava gemendo com uma flecha flechada no teto. Quando fosse essa visão de origina eu não achei isso aqui tão cedo. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... É isso aqui... Vamos lá. 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 Não tá. Vamos lá. Eu vou falar, e o King de Wessex vai ouvir. As eu entendo, King Alfred, seu nome não é falado com affection, aqui em Mercia. Yet, eu estou perto de Wessex para ouvir myself prazer de morn até o twilight. Tch. Return to your singing subjects, then, and leave the affairs of Mercia to the Danes. Not for your pagan war songs are safely out of hearing. Offer to exchange, Lord. You can... Please. No secrets here. Let's end this here, my Lord. Let's exchange men. My best warrior for yours to prove peace. After which you leave Mercia, and we fall back north of River Oos. These terms are fair. Wulfrich! My Warthane. You will go with Giedrich, brother. Name your man. Sigurd Jor. I offer myself. Thank you, Baton. King Alfred. Wait. Paladin Fulke. You with this company? I was, my Lord. To recover from Edwin what was mine by right. Sigurd is the only man you need. He is worth more than twenty other men. He is the son of a king. Traitorous snake. And his heresies are profound, my Lord. He claims to be a living God. I'll got you, troll woman! Curse! I'll gift myself to you, King Alfred. Because it is not my fate to die by your hand. Brother. Have faith that the Lord God watches over you all. This man is dangerous, my Lord. Let me hold him. Do what you must. But... Treat him with care. The appearance of him is sick. The appearance of him is sick. The appearance of her. Or... Malicia. By all the guards, Basim. What was that? I will shadow them. They shall not get away. 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 Where is the vision of something? Please. Da er córdoba. Men. They shall not get away. The Anyway. Skinhead. It's a new Пон Итак. Aber quel i can get away. Is it impossible to go? Oh, but với! Ainda falta um monte de coisa, isso aí eu fui todo apressado, tá certo, mais missões circuitárias aqui, tem um bichinho para matar. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.